Aos amigos do Floresta Notícias e da Rádio 104 FM, agora nós estamos com uma das atrações da 31ª Expo Alta. Nós estamos com o Marcio Santoro, que hoje se apresenta no palco principal da festa, na noite de abertura. Marcio Santoro, festa, um sucesso, a Expo Alta dispensa comentários, uma das maiores da região, do estado. O que você tem a dizer sobre a festa e em seguida sobre essa sua apresentação na abertura da nossa festa? Cascão, primeiramente, obrigado por estar entrevistando a gente e sempre divulgando o trabalho da gente também. É um sonho, né? Cantar na Expo Alta hoje é uma realização de um sonho, né? Há muitos anos já a gente era um sonho estar cantando na Expo Alta e hoje a gente está cantando aqui na Expo Alta. Então, é uma realização de um sonho estar aqui hoje, poder fazer o show aí para o pessoal de Alta Floresta e também de toda a região. Tem gente aí de Rolim de Morro, tem gente de várias regiões, né? Então, estamos com um repertório bem animado para estar aí fazendo o pessoal agitar legal e vamos, a expectativa é grande, né? Sobre a festa que você já conhece, essa nossa tradicional Expo Alta, o que você tem a dizer? Eu só tenho a parabenizar, né, o Alex, todo o pessoal da Associação Rural de Alta Floresta. Dá trabalho, é uma festa grande, eu imagino. Rapaz, eu cheguei ali hoje, o homem estava, né, corrido, corre para um lado e corre para o outro, então é muita correria. Mas eu parabenizo o Alex Zarelli aí por encabeçar essa exposição, que é a Expo Alta e está aí todo ano, cada vez mais, fazendo um trem grandioso, né? Para você que está acompanhando a Expo Alta, na sua 31ª edição, tem como atrações Márcio Santoro hoje, noite de abertura. Inclusive, neste momento da nossa entrevista, está acontecendo o show de prêmios e logo na sequência iniciará aí o show com Márcio Santoro e banda no palco principal da Expo Alta. Teremos ainda na noite de sexta-feira a dupla Marcos e Bellucci e no sábado, Jades e Jadson. Márcio Santoro, deixa eu te perguntar, o que a população de Alta Floresta pode esperar de Márcio Santoro e banda no palco em instantes que estará subindo? Olha, é uma expectativa grande para a gente que vai subir no palco, né? Então a gente tem a oferecer aí um repertório legal, animado, né Magno Costa? Olha quem está chegando. Olha quem está infiltrando na nossa entrevista aqui. Eu já ia falar os patrocinadores do programa 8 segundos aqui, mas eu vou deixar quieto. Estou aqui na correria, viu o Márcio, viu o Cascão, não podia deixar de passar aqui para parabenizar. Expo Alta fez uma boa escolha de trazer o Márcio Santoro para o palco da abertura, palco da Expo Alta em abertura dessa 30ª Expo Alta, 31ª Expo Alta. Parabéns Márcio, que Deus te abençoe. Cascão e equipe do Floresta Notícias. Tamo junto e misturado. Esse é o Magno Costa, que não é nem o prata da casa. Esse aqui é o nosso ouro da casa. Tamo junto, satisfação. Parabéns, Magno, pela sua brilhante apresentação na noite de abertura. Abriu a festa e como que é estar aí trabalhando em mais uma grande festa. Você que já é uma tradição aqui na nossa festa. Há quantos anos de Expo Alta, Magno? Você se recorda? Desde o começo, né? Dez anos, doze anos aí nessa festa maravilhosa. É muito bom contar com a presença de vocês aqui em nome do Alex Arelli, em nome dessa diretoria. A equipe nota mil de Expo Alta. É por isso que essa festa é uma festa tão almejada, não só no estado de Rondônia, como em todo o Brasil. Parabéns. Marçal, volta e entrevista para o Marçal. Vamos lá, vamos lá. Vou roubar a cena para vocês. Valeu, gente. Eu estava lá em casa agora acompanhando pelo Facebook você lá. É. Esse negócio de Facebook você não pode falar mais nada errado que a galera vê. Abraço para vocês. Sucesso. Tamo junto. Valeu. Esse aí é o nosso ouro da casa, não é nem o prata da casa, como eu costumo dizer. Grande parceiro, Magno Costa, que abriu a festa hoje, antecedeu os trabalhos do Marco Brasil Filho, que também já falou com a nossa reportagem. Então, Marcio Santoro, o que a população de Alta Floresta e visitantes, você viu, né? Público grande, as arquibancadas tomadas pela população de Alta Floresta e visitantes. Teremos o show de Marcio Santoro e banda no palco principal. O que a população de Alta Floresta pode esperar? Como é que está o repertório de Marcio Santoro para a noite de abertura da Expo Alta para o grande show de encerramento no palco principal? Você sabe que o povo de Alta Floresta é exigente, né? Então, a gente preparou um repertório bem mais sertanejo para hoje. Como a gente toca muito forró também nos shows, para a Expo Alta a gente separou mais um repertório sertanejo, né? Vai ter moda de viola, vai ter um repertório bem dançante também, sertanejo. Para o pessoal dançar, o pessoal cantar junto, né? Então, e claro, cantando as músicas de Marcio Santoro também. Para você que está acompanhando a nossa reportagem, neste momento começam a aparecer as imagens do show do Marcio Santoro que fecha a nossa entrevista, cantando pelo menos uma capela, um pedacinho da música, que seja o refrão ou não, de dois herdeiros. Por favor. Está faltando só o love para mim, eu estou querendo alguém para dividir. Ih, vamos lá! Este é Marcio Santoro, uma das atrações da 31ª Expo Alta em Alta Floresta, que também conversou com Florestanoticias.com e 104FM. Grande abraço, Santoro! Valeu, Cascão! Valeu, parceiro! Obrigado, Floresta Notícias, 104FM. Valeu, gente! Obrigado, Floresta Notícias, 104FM. Valeu, gente!